Na aventura de hoje, o Tony Stark, ou o Homem de Ferro, vai querer quebrar todos os seus ossos pra fazer um teste de resistência nele mesmo. Quantos ossos vocês acham que ele vai quebrar no final da nossa jornada? Fiquem no vídeo até o final pra acompanhar essa brincadeira. Eu sou o Tony Stark, o Homem de Ferro, e a minha missão de hoje, desse vídeo copiado do Scorpion Gamer, é acabar quebrando todos os meus ossos! Yes! Eu vou quebrar todos os meus ossos aqui no mundo do GTA 5! Nossa, tem um placar aqui na tela, e vocês vão acompanhar tudo. Só nessa queda eu quebrei 26 ossos, né, João? E cada vez que eu caio tem barulho de cleque-cleque. Homem-Aranha? Oi, cara, e aí, beleza? Beleza, Homem-Aranha, é o Homem-Aranha da Deep Web. Olha só, você pode me ajudar a quebrar os meus ossos? Claro, Rá, eu sou infectado pelo jaro. Ah, pronto, ah, estou falando não mal agora, senhor Tony Stark. Ah, você pode me ajudar a quebrar os meus próprios ossos? Com certeza. Yes! Uhul! Ah! Cuidado, Homem-Aranha! Não! Ah! Ah! Eu quebrei... Mais 57 ossos, Homem-Aranha! Caraca, é por causa do Jarvis, você não consegue quebrar muitos ossos por causa dessa armadura. Ai, Homem-Aranha! Calma, Homem-Aranha! Não me toqueça pelo aí, hein? Eu tô quebrando um monte de ossos, ai! Calma! Nossa, soltei agora, eu já quebrei muitos ossos, Homem-Aranha, cada porrada eu quebro 10. Ah! Ah! Aí, ó. É iPhone de graça, iPhone de graça. Não, 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 ah! Botar na piscina, vou te jogar na piscina com esse iPhone você vai ver como dá para gravação, porra. Caraca! Não, 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 ponto. Pede o pequeno, um vídeo pequeno. Alongwang me ajuda. Eu vou sair daqui. Tá, Homem-Aranha, por favor, eu preciso ir para outro lugar. AJO estou todo quebrado, maninho. Eu tenho que fugir desse homem Ele vai querer quebrar todos os meus ossos Ele está infectado O Tadala não Tomara que ele não me atropele de carro Porque atropelamento quebra um monte de ossos A minha armadura está sendo corroída Pela radiação das explosões Daqui a pouco a minha armadura vai ser uma bosta É que você não viu minha teia tóxica ainda Seu Tony Stark Eu virei Olha, minha armadura já ficou uma porcaria Olha isso Eu sou um bosta agora Eu quebrei muitos, mas muitos ossos Foram mais de 200 Toma minha aranha Para com isso minha aranha Não, eu vou embora Ai, galera Realmente eu, o senhor Tony Stark Quebrou muitos ossos Que loucura Que loucura Eu vou embora